Há o perigo de desperdiçar as energias pelo fato de tomar uma ideia só pela sua novidade, abandonando-a por outra mais nova. Tomai uma coisa séria, seguia, ide até o fim, enquanto não fizerdes, não abandoneis. Aquele que pode se tornar louco como uma ideia, verá a luz. Aquele que apanha uma migalha aqui e outra ali, nunca chegará a nada. Podem excitar a nervos unimomento, mas param aí. Serão escravos nas mãos da natureza e não irão além dos sentidos. O que realmente desejam ser iogues, os que realmente desejam ser iogues, devem renunciar, uma vez todas, esse mendigar de coisas. Apoderai-vos de uma ideia, fazei dela a vossa vida, pensai dela, sonhais com ela e vivei dela. Que cérebro musculoso, nervos, cada parte do vosso corpo se encha dessa ideia. Deixai de lado todas as outras. Eis o caminho do sucesso, o único que constrói gigantes espirituais. Outros são menos gramofones. Se realmente queremos ser abençoados e tornar outros abençoados, devemos ir mais fundo. O primeiro passo é não perturbar a mente. Não nos ligarmos às pessoas cujas ideias possam nos inquietar. Todos sabéis que certas pessoas, certos lugares, certos alimentos nos repugnam. Evitai-os, os que desejam realizar o mais elevado, devem evitar a companhia boa ou má. Praticai firmes, se viveis ou morreis, tanto faz. Deveis mergulhar e trabalhar sem almejar o resultado. Sede valentes, em seis meses vos tornareis perfeitos iogues. Mas aqueles que tomam, unem, pouquinho disso e um tanto do restante, não progridem. De nada vale só assistir uma série de aulas, aqueles que não cheios de tamas ignorantes e inertes, cujas mentes jamais se fixam sobre qualquer ideia. Que buscam sempre algo que o divirta. A religião, a filosofia, são simples objetos de entretenimento. Estes são os que não perseveram. Ouvem uma palestra, acham-na interessante e depois vão pra casa e se esquecem dela. Para obter sucesso é necessário tremenda perseverança, vontade extraordinária. Beberei o oceano e a minha vontade e os oceanos rurirão, diz a alma perseverante. Enchei-vos dessa energia, dessa vontade e trabalhei duro e chegarias à meta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.